Muito bem, voltamos com o segundo tempo de partida Entre Santa Cruz 2, 9 por 1 O placar favorável ao Santa Cruz Uma grande vitória da equipe tricolor até o momento E a sobra agora pertence ao Santa Cruz Os albihubros já voltam E a bola rola para o segundo tempo Agora quem está no gol do Santa Cruz é o goleiro Léo Na ponta, boa bola Lá vai o Santa, bola para trás Fez um passe de louvor É o terceiro gol pintando a bola Arrasteira para fora E a torcida, Coral Rasta Faz uma grande festa É aqui em cima É aqui na parte de cima Olha a chance, a batida É aqui na parte de cima, você vê Você vê aqui parte da faixa Fora a bola, a batida Defende Léo Agora falei o nome certo dele É Léo Na outra vez que eu tinha narrado Eu falei Renan, mas não é Léo Olha o chute Sande vai na bola Verão para o Sanders Boa tocada Perdeu Foi bem na bola o Richard Riqui Riqui não É o Lambretta Lambretta Voltando para lá no Breno Tem que pegar a numeração Era lá o Breno Era o Breno É o 2 Grandalhão Do Santa É o 1 Cabeçada do Léo Dos maiores Em tamanho O jogador Breno do Santa Chute para o outro Léo Remesso feito Fora a chance Tocou Bateu no ombro Segue o jogo Bola saiu Toque feito Breno Para lá O Lambretta Que toca de novo Sanders Lambretta Richard Espera aí É Breno Esse é Breno Vindo para cima da marcação O Léo 1 2 Quase o 3 Você não vê Mas o jogador Hoje está tocando bola Fez o passe Na ponta Cruzamento É a chance do gol do Santa João Breno Perdeu Já fez o passe Lava o Náutico Tenta o cruzamento Desvio E a bola sai Tira de canto Para o Náutico Tira de canto Para o Náutico A bola saiu Saiu Não ia dizer que não Mas saiu sim Eliot Tira de canto Torre Lava o Náutico Dos people Não vale Tomei de bola Brigou Saiu de novo E começa o jogo, Léo, Léo, agora não pode mais ter o tempo de limite porque ele for para a área adversária, ou para a quadra adversária. É porque quando o moleiro domina a bola, na sua área, na primeira vez que ele toca a bola para ele, ele tem um domínio e um limite de segurar a bola até o quinto segundo, até o quinto segundo. Só que se nesse tempo ele olha lá, o chute para o gol, Marcos Eduardo. Ó, você vai ver aí, Léo, olha ele por ali, ele pode receber a bola, certo? Ele recebeu, aí ele passou, aí não tem mais tempo de limite para ele mais não. Ele pode receber quando a pessoa quiser na área adversária. Na quadra dele, quando estiver aqui na quadra defensiva, só pode receber uma vez. Recebendo de novo é considerado um recuo. É a regra, é a regra de futsal da FIFA. É isso, TV, novembro azul. Dominando, Lambretta. Richard. Lambretta. Richard, falta nele. O professor Elias. Rapaz, o professor Elias. Anaquela. E a cobrança é de Lambretta. Lambretta. Cobrou. Bateu para fora. Com o Santos da batida. Cabeçada. Bola amassou. Saiu a lateral para a equipe do Náutico. Cobrança feita. Rolou. Brincou. É a chance do gol do empate. Nesse momento são 6 e 9. Horário de Brasília. Horário de Brasília de verão. Olha o chute. Vamos para fora. Horário de verão. 5 e 9. O nosso horário. Horário do destino. A maduração pernambucana segue o seu horário. Segue o horário do Nordeste. Léo não pode receber mais não. Está vendo? Ele não pode receber mais. Fora o chute. E para o gol. Carlos Eduardo. Para fazer a defesa de joelho. Vai ter alteração. Boa essa alteração. Colou a bola. Bateu fraco. Está valendo. Fora o gol. Carlos Eduardo. Para fazer a defesa. E o gol para frente. Três jogadores. Lua Bretta saiu. Outra vai para a quadrilha de Belton. Boa tocada. Nossa. Ia vir em nossa direção. É um medo intenso. É um medo imenso de vir para cá a bola. Foi muito grande o medo. Breno saiu também. Voltou para a quadra. João. Ele, Belton. É a chance. Bateu. Carlos Eduardo. E noque se guia na trave. Vai gol, vai gol. Vai gol, vai gol. Um, dois. Trincolou. Passou a bola na frente. Cruzamento. Mesa feita. Para fora. A festa do torcedor. Trincolou. Na vitória sobre o Náutico. Por dois a um. O João foi puxado. Chute. Foi o Nivelton. Defendeu o roleiro. Roleiro. Lela chegando. Chegou na batida. Gol. Gol. Do Santa Cruz. E o gol para ninguém. João foi. No 25. No 25. João Portanto. Obrigado. João Portanto. Terceiro. Gol do Santa. Chapéu. Ele mandou de cabeça. Tentou correr o Calama. Bola sai. Pedro Lucas também volta. Vai. Pedro Lucas. Ainda ele. Deixou com o Nivelton. João. Dominando a bola. João na ponta. Boa interceptação. E a falta marcada de Juan. A falta para o Santa. Tempo técnico. O periquembrou o Santa. Vamos ver o tempo técnico. Mestre B. Novembro. Azul. No crescimento. Trocou das baterias e baterichos. Pioneiro. Essa volta aí. Tem a com os três dentro. E as três na paralela. Certo? Ou seja. Perivelto. Puxando. Perivelto. Tama é bom. Aqui tudo. Tama é bom. Entra. Perivelto sai. Vai puxando. Vocês estão. Entendeu? Muito bem. Voltamos aqui ao nosso trabalho. Tá quanto, professor? O tempo? Vai chutar lá. Aí. Vai receber de luta. Falta pouco tempo para o fim do jogo. Vou tratar. É de três a um para o Santa Cruz. Mais uma vitória tripulou. Ele é pro lado. 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 Vai não. Vem aí, meu Deus. Vem aí, meu Deus. Juan. Juan. Para trás. Domina Gabriel Tavares. Ligando pela bola. Iago. O Náutico pressiona. Volta com o Heribelto. Agora o Santa que combina. O passe. João. Para trás. Pedro Lucas. Heribelto. De novo o Pedro Lucas. Da vai o Santa Cruz. Buscando o vão. Três a um para o Santa. Pedro Lucas. Gol, gol. Cruzamento. Não deu, não. Tá belo. Olha o gol. Pitando. Segura o goleiro. Saiu no arremesso rápido. E o goleiro segurou. A arbitragem também já se organiza para o próximo jogo. Próximo jogo daqui a pouco é o triccote. Vem, Santa. Santa P. O Santa P. Porque tem o Santa A que vai jogar também no sub-14. Não, é o pernavucano. Eu sei como é. Já sei. Eu sei como é. Depois é que a rola pernavucana. O jogo está paralisado. Levantamento. Bom domínio. Vem, gol. Pela bola. O combate. João cai no chão. Gostoso ali no bote. Neste domingo tem o grande prêmio do Brasil. O grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. A Fórmula 1 aqui nessa temporada falta. A Fórmula 1 aqui nessa temporada já tem um novo campeão. Novo campeão não. Mas pela quarta vez. Lewis Hamilton. É tetracampeão do mundo. Venceu. Conquistou o campeonato mundial. Olha o toque para o gol. João. Gol. Do Santa Cruz. Tempo técnico para o Náutico 4 a 1. Vamos lá. Agora sim a gente vai ver o tempo técnico para o Náutico. Face TV. Novembro Azul. No oferecimento de trocão das baterias. E baterias pioneiro. Vamos botar o jogo. A Fórmula 1 que já tem um campeão. Lewis Hamilton. Derrotando o seu maior rival na competição. O Sebastian Vettel da Ferrari. Lewis Hamilton da Mercedes. Tetracampeão mundial. Com a combinação perfeita no grande prêmio do México. Conjunto e o gol do Náutico. Diabo. Gol. Acordou o Náutico. 4 a 2. Acorda o Náutico. Mas o Santa vem para cima. Por poucos minutos. A bola passa. Vai para fora. Carlos Eduardo. Levanta a bola para frente. Passou. Hoje teve os treinos no grande prêmio do Brasil. Os treinos livres. Sábado penal treinos no classificatório para o gringo de largada. E domingo. A corrida. E é bola do Náutico. 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 40 segundos para o pessoal. Beleza. Obrigado. E ele vai ao do Tira. André. Lá vai o Santa. Querendo o gol. Já já tem Santa esforça. Você também vai acompanhar. São três partidas hoje. Rodada tripla. Rodada tripla. Derrubado. Não vi nada. Lá vai o Náutico. Fora o Náutico. Veio o João no corpo. Escorregou a greve. Agora dessa vez houve a falta. E o cartão amarelo. Agora aquele empato houve a falta. O Santos volta. O Náutico sai. O Santos voltou. A cobrança na falta. Pedro Lucas. Detomar-se. A bola vai para o Santos. O Santos vai sair. O Santos vai sair. O Santos não tem pressa. Rolou. Descensão. Obrigado. O Tô de 3 quadros é Rick. O Rick balada. O Rick da balada. Ajeitou. Tocou na ponta. André cruzou. Rolou para trás. Pedro Lucas e Bicu. Dá o rebote. Bate. Bate lá. Ora bola. Nada. Meta. Lucas vai para o gol. Vai para o gol. É meta. Está valendo o jogo. O Náutico vem. Ora bola. Ora o gol. Cruzamento para ninguém. A bola passa por Léo. A bola passa por Léo. Já pegou a relação do jogo entre o Santos Sport já? Aí ainda não foi. Está na bola. Não vou dar uma bola. Aí ainda vai dar, né? Não, não. Já tem a relação. Está na bola. Não vou dar uma bola. Então vou pegar aqui. Olha lá. É porque não tem tempo, entendeu? Aí vou pegar aqui. O que está vindo agora? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Vai dar uma cobrança a Riki. Aponta ao centro da quadra. Fim de jogo. Vitória por Santa Cruz. 4 a 2. Ainda tem. Ora. A gente vai encerrar aqui a inovação. Para onde a gente volta. A gente volta já. Com o Santa Cruz. Ele volta e 4 por Santa Cruz. Doce do Ronaldo. Reis TV. Novembro. Azul. Fim de jogo. Obrigado.